Música Você é linda, pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras lindas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos te pedir uma castunha Numa cama dormindo e conchinha Deus abençoou a nossa união Os anjos eram o nosso amor You said you squared a fedoração You said you squared o nosso amor No segundo instante, que é a dor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, que é você Já te amo tanto, eu sei de não ser É que nos meus sonhos você é linda É só um dia mais pra ficar linda Nosso amor vem de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra serpinha Vamos dividir numa casinha Numa cama livre de conchinha Deus abençoe a nossa união E os anjos cantam a sua amor 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 E os anjos cantam a sua amor